Entrar o emprego não está fácil. Tem gente na busca do seguro-desemprego, outros por vaga de trabalho, aos que querem a segunda via da carteira profissional. Que ela é tirada quando ocasiona furto, roubo, extravio, ou então ela está danificada. O que é a carteira danificada? Faltando página, faltando foto, aí ela não tem mais utilidade, então se tira a segunda via. A nova carteira de trabalho agora é digital. Com ela, o empregador não é mais obrigado a colocar as informações do contrato na carteira física, aquela de caderninho azul. As anotações serão eletrônicas. Já o trabalhador passa a ter acesso à vida profissional por meio do site do governo ou do aplicativo. A carteira que a gente tem, manual, às vezes a gente esquece em casa, dependendo de alguns lugares você precisa estar em presente. Então o digital já é mais fácil, você está com o celular, você consegue acompanhar, você consegue alguma informação de última hora, você não precisa estar se locomovendo até um outro lugar, você consegue pegar no celular mesmo, eu acho bem mais fácil. De acordo com o Ministério do Trabalho, a carteira digital trará economia de aproximadamente 890 milhões de reais, já que o governo deixará de emitir o documento em papel. A contratação de novos funcionários será feita sem a exigência da apresentação do documento físico, ou seja, dentro de pouco tempo, não será mais preciso apresentar a carteira de trabalho em papel para começar um novo emprego. A carteira de trabalho digital vai facilitar o acesso ao mercado com menos burocracia e mais simplificação. A supervisora do posto de atendimento ao trabalhador reforça, como o sistema é novo, a carteira digital ainda não se popularizou. É que ainda essa digital, as pessoas não estão tendo conhecimento ainda, porque a procura física sempre foi grande, né?